Venha comigo, conheça o truque certo que vai te deixar em ordem rapidamente. Tentei de tudo, Zecora, e continuo sem uma bela marca. Vou acabar ficando velha como a vovó Smith e sem uma bela marca. Dá pra entender muito bem sua frustração, mas é preciso ter paciência com todas as coisas boas. Ai, ouvi isso de todos os pôneis que conheço. E agora de todas as zebras que conheço. Sou impaciente demais pra ter paciência. Quero a minha bela marca e quero agora! Pela sua bela marca, você vai ter que esperar. Temos que consertar esse dente antes que seja tarde demais. Agora beba isso até a última gota e essa mistura vai resolver o problema. Oh, pelas maçãs estreladas, você conseguiu, Zecora! Puxa! Você tem tônicos que curam todos os tipos de doenças. Ossos ruins, costas ruins, hálito ruim. É, pequenina, isso é verdade. Tenho muitas poções que curam. E não apenas coisas que consertam ruim, mas que trazem também o que é bom. Boa saúde, bom cabelo, bons ventos. Aposto que você faz uma poção que conserta qualquer coisa. Há muitas misturas nesta cabana, mas nenhuma pro que você quer, querida Apple Bloom. Uma poção mágica não tem o segredo. Pra uma bela marca, o tempo é o único remédio. Tá certo. Mas o que você tá fazendo aí? Estou preparando uma mistura pra um galo e seus pintinhos. Parece que o galo perdeu a voz, tornando as manhãs muito lentas. Ei, tenho certeza que já viu essa flor em Ponyville. O que é? A essa flor chamamos de desejo do coração. Uma pitada vai acender o fogo do galo. Com o desejo do coração, o talento dele retornará. E ele vai soltar um potente cocoricu! Que coisa! Desejo do coração, ahn? Ai, Jimmy! Como assim? Eu fiquei sem ametista! Preciso buscar essa flor roxa pra que a minha poção tenha poder total. É, então vai. Pode ir. Eu tô com muita fome. É, aqui, ela deixa a hora. Legal! Ai! Apple Bloom, você conseguiu uma bela marca! Apple Bloom, o que que é? Será um O? Do seu talento pra soletrar? Ou é um anel? Por acaso você faz joias? Ou é uma rosquinha com cobertura? Porque isso seria uma delícia! Não! É de um bambolê! O que que é isso? Um bambolê! Pelo menos é como eu sempre chamei. A Applejack fez pra mim com um barril velho de água de chuva quando eu era menor. Quem diria que brincar com um bambolê acabaria sendo meu talento especial. Nossa, Apple Bloom, isso é incrível! É isso! Esse é seu talento! Tirar um bambolê na sua cintura? Qual é? Ah, é? Vocês ainda não viram nada! Ah, é isso!